E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como desativar o Google Fotos. Então, eu vou mostrar um passo a passo para você desativar aquele backup automático, tá? Para que o Google Fotos não faça mais backup das suas fotos e vídeos, tá? Então, a gente vai acessar o Fotos. Então, a gente vai clicar aqui no aplicativo, ó. E quando eu abrir o aplicativo, ele vai te mostrar e reproduzir o que já foi feito o backup, né? Então, as suas fotos e vídeos. Você vai clicar nesse ícone aqui, que é o ícone de conta, tá? Para a gente acessar a sua conta do Google. Então, aqui você consegue alterar a conta, tá? E ele mostra que o backup está concluído e etc. E você simplesmente vai clicar aqui, ó, em cima do backup, tá? Então, clicou no backup, ele vai mostrar qual conta, né? Está sendo realizado o backup, a qualidade e a gente tem a chavinha ali em cima para você ativar e desativar o backup nesse dispositivo, tá? Se por acaso não tiver aparecendo para você a opção de backup, Você arrasta um pouquinho para baixo e clica aqui em configurações do Fotos. Agora ele vai mostrar novamente o e-mail e você vai clicar nessa primeira opção. Agora ele vai mostrar mais informações sobre o seu backup, né? E a primeira opção é a opção de ativar e desativar o backup. Então, é só clicar nessa chavinha que você consegue fazer esse procedimento, tá? A partir daí, nenhuma das suas fotos e dos seus vídeos vão para o Google Fotos. Então, é só isso, galera. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus